TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Motivação a elenco e vir virar o jogo contra a equipe do Asa Na verdade nós buscamos a qualidade de jogo em primeiro lugar Mas no momento eu sabia que nós teríamos a sua oscilação E foi dito isso, foi falado e comentado sobre isso Claro que no começo da Série C nós acabamos dando um maior lastro Em relação àquilo que vinha sendo feito e acabaram os resultados sendo a favor Mas aí a queda é inevitável Então nós estamos ainda passando por esse processo de oscilação Ainda se tem esse processo de oscilação Para que no momento certo a equipe volte a crescer E volte a desenvolver aquele futebol apresentado anteriormente Em busca do acesso Não adianta você liderar uma competição do primeiro a última rodada E nos dois jogos principais como ocorreram nos últimos anos Acabar perdendo o ponto do bolo Então a gente tem que manter o planejamento Eu sabia dessa oscilação Estava consciente disso E nós vamos crescer no momento certo Como é Marquinhos que você pretende se utilizar do Maranhão Nesse jogo de quinta-feira Já que um atleta que passou pelo América Conhece muito bem o elenco E do último jogo do Flamengo Para esse jogo do América da Copa do Brasil Muito tempo Você conta com todos os reforços que chegaram para esse jogo? No caso do Maranhão, o próprio Rosinei São atletas que já jogaram pela Copa do Brasil ou não? Você já tem essa informação? É, não, na verdade Aqui que todos apresentam condições de jogo O Maranhão, apesar de estar em algumas relações Mas não entrou Me parece que o regulamento Apenas se o atleta entra No decorrer da partida Que ele fica Praticamente inscrita por apenas aquela equipe Como ele não entrou em nenhuma partida pelo América Ele fica apto a estar entrando em qualquer outra partida Assim como o Rosinei e os demais também reforçam Então todos Aquele que estejam aptos Para a Copa do Brasil E espero, claro, que o Maranhão Vai ser uma peça fundamental Para que se entenda melhor o processo lá do América Mas lembrar que houve a mudança de comando Então algumas situações com certeza Devam ter mudado e mudaram Do que vinha sendo feito agora Com o português Então agora a gente vai estudar bem Vai ver, avaliar E a partir de hoje já Para preparar bem a equipe para a quinta-feira A real situação de Everton e Daniel Sobralense Os dois irão viajar Porque o time vai passar Uma semana fora da capital cearense Bom, o Daniel Acredito que a partir de amanhã Ele seja liberado para a transição Com a parte física E aí a gente deva Estar avaliando Estar vendo a situação dele Mas muito difícil a presença dele na quinta-feira Já no domingo Aumentam-se as chances De ele estar presente Para a partida contra o Remo Lá em Belém Já o Everton Já vem passando por essa transição Inclusive trabalhou com o grupo E aí ele hoje treinou Amanhã ele treina novamente O Everton provavelmente deva viajar Aí avaliar Ver a condição dele Até o momento da partida Para ver a situação De entrar com ele Ou nos utilizarmos Ou utilizá-lo na melhor maneira Ou no início da partida Ou no decorrer dela Conforme tiver a parte física dele TV Artilheiro